Música Meu nome é Alexandre Moreira, sou do segmento industrial, tenho um escritório de engenharia na cidade de Uberaba. Foi lançado um novo projeto para mim, criar uma conveniência dentro de um posto de combustível, que tem um nome de café com sabor. Fui atrás da empresa Zanotti, ela tem lá profissionais capacitados e me orientou bastante, sabe? Influxo, layout de mesa, entrada, saída de cliente, colocação de produtos, freezer, enfim. Eu tive uma assessoria completa por ela e me sinto hoje realizado com a negociação que eu fiz com a Zanotti. Então isso aí foi tudo projetado e a empresa Zanotti fez parte desse projeto hoje aqui na cidade de Uberaba. Como ela trabalha em Ribeirão Preto e atende esse setor aí de várias cidades, ela veio cá e me deu todo o suporte. Ó, fica aí o convite para todos vocês. De Uberaba e região, venha nos visitar. É rua José de Alencar, 437. Fica aí, ó. Venha tomar um café aqui comigo, um ótimo café expresso e uma excelente confeitaria. Estou esperando vocês. Tchau. 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 Tchau.